o pessoal mais duas p15 com kit básico saiu tá a essa é do cliente josé e essa do cliente sávio ok a o de sempre né mas eu vou ficar sempre repetindo porque pode ter é pessoal novo vendo né daí o kit básico consiste em agulha redimensionada disparadora redimensionada por pleno com manômetro a melhorias de fluxo de bloco de transfer de cano a gente faz coroa coroa e colatra de cano prolongador de sobrecano e prolongador de supressor ok ambas foi feito exatamente a mesma coisa ok aqui embaixo tá saindo é mais p35 são mais duas em simultâneo junto com aquela m60 a só que aquelas são com liner e garrafa e etc ok então tá aí mais duas p35 quem tiver interesse tem o estoque 00 bala tem p15 tá bom tem t-rex tem pp 750 a nota fiscal né produto top tá bom é pode ser enviado original ou com esse kit básico ou com o kit avançado lá que é com liner e garrafa e etc ok então preços e etc chama no pv eu sempre deixo o contato na descrição do vídeo ok então tá aí mais duas máquinas ainda aí pronto para enviar e falar em máquina agora ela vai aparecer bastante na assim o silva e o mais a diferença de o tamanho o o